Olá pessoal, hoje vamos calcular o valor da raiz cúbica de 128 e o interessante é que não vai dar um valor exato, então olha só o que nós vamos fazer, vamos calcular aqui o valor da raiz cúbica de 128, ótimo, vamos lá, o que nós temos que fazer? Primeiro, nós temos que fazer a decomposição do número 128, então vamos lá, 128, vou vir aqui e vou passar o meu traço, certo? Então vamos lá, 128, posso dividir por 2, isso é igual a 64, dividido por 2, 32, dividido por 2, 16, dividido por 2, 8, dividido por 2, 4, dividido por 2, 2, dividido por 2, dá 1, ótimo, olha só quantos números 2, em vez de eu falar para vocês todo aquele método passo a passo, vocês já viram nas aulas anteriores, é importante sempre, pessoal, assistir as aulas em sequência do cálculo de mais, eu vou aplicar o método prático aqui direto, como é que é o método prático? Raiz cúbica, eu vou pegar números de 3 em 3, ótimo, eu tenho 3 números iguais, sempre números iguais, hein pessoal? Então aqui eu tenho 3 números 2, eu aproveito 1, e aqui eu tenho 3 números 2, eu aproveito 1, e sobrou o número 2, o que acontece? Se sobrou, ele vai ficar dentro da raiz, não esquece de colocar o índice 3 na raiz, raiz cúbica. E esses dois caras aqui que tem os trios, olha só, eu peguei 3 números 2, aproveitei 1, 3 números 2, aproveitei 1, agora é só multiplicar, 2 vezes 2, 4, coloco do lado de fora da raiz, ficou 4, raiz cúbica de 2, alternativa correta, letra B. E olha só pessoal, na próxima aula vou trazer mais um exemplo aí, para vocês, de raiz cúbica de um número não exato, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus, fui!